Um prodígio do toca-discos, o fantástico descobre no interior de São Paulo um menino de 11 anos que bota todo mundo pra dançar. Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma família pacata passeia pelo parque do bairro. Será possível que essas quatro pessoas tenham alguma coisa a ver com essas outras cenas aqui? Incrível, mas existe um elo. Vamos deixar que ele mesmo se apresente. É, sou Yasser Hanze, tenho 11 anos, sou DJ. Isso mesmo, Yasser Hanze, nome de estadista e jeito de moleque, tem 11 anos. E já faz dois que ele é disco jockey, DJ, em festas de música eletrônica, chamadas raves. Yasser, como é que com 9 anos você virou DJ? Vi meu pai fazendo decoração, vi os DJs, mas aí eu vi o set do Camaral, DJ de São Paulo, que é prestando muita atenção no som dele. Foi assim, não, é só o mesmo. Você não fica preocupada do teu filho de 11 anos estar numa rave, que a gente sabe que às vezes rola de tudo? A preocupação a gente tem, né, mas geralmente todas, aliás, ele tá sempre comigo, com o pai. Tem pessoas de tudo quanto é jeito, cabelo espetado, roupa rasgada, é legal, é legal raves. Artista plástico que faz decoração para raves, o pai é do meio, conhece as gírias. Ele começa a balada e termina bombando mesmo, dançando até, se deixar vai ter uma hora da tarde, duas horas, três horas da tarde, no domingo. Os pais são entusiastas de Yasser, que já compra com o dinheiro dos cachês, suas próprias roupas e equipamentos. Agora eu vou pegar meu fone, custou 250 reais, profissional. Mas a mãe impõe limites. Em primeiro lugar, ele é uma criança, ele tem que viver como uma criança, ele tem que curtir, ele não pode abrir mão da infância por nada. E ser criança, é claro, incluir a escola, onde Yasser, com seu jeitinho simples, não conta nada sobre suas outras atividades. Que maravilha, menino, que surpresa. A professora, você só sabe o que é DJ? É, eu vou dar o disquinho lá. Até que de DJ a professora entende mais ou menos, dá para tirar uma nota 5. Mas o Yasser é aluno nota 10. Ele faz todas as lições de português, aqui mais um disco, ó, terminou a lição, eu dou o disco. Na escola ele é fera, mas e nos tocadiscos? O maior ídolo de Yasser avalia. Quando você vê ele tocando, você até se emociona, assim, de tão legal, tão natural que é. Então chegou a hora. Vamos ver o Yasser em ação no marreio. Faltam 9 minutos para as 11 da manhã de domingo. E o Yasser está preparado para tocar. Está nervoso? Tem de jeito que ficar nervoso. Não, eu estou nervoso, quer dizer, ser meu repertório, que é assim que eu vou tocar, então eu não preciso ficar nervoso. E aí não dá medo da galera não dançar na hora que você entrar? Como é que é? Ah, medo dá um pouco, mas se eu sei que meu repertório é bom, então o povo vai dançar. No começo o mestre dá uma força, depois, Yasser toma conta. A galera vibra e aprova. O que você está achando do som do DJ? Bom, muito bom. Nem parece um garantinho tocando, né? Deu tudo certo com o pequeno Yasser, que ainda ganhou um elogio especial do ídolo. Sou seu fã. Vai em frente, você está indo bem. E aí, como é que ficou?